Na cidade de Cuparac, no Vale do Rio Doce, os policiais militares de meio ambiente apreenderam em uma residência sete aves da fauna silvestre em cativeiro irregular. Um trinca-ferro, dois coleiros, três canários da terra e um azulão. O homem que estava na casa mostrou para os militares, em cima da geladeira, uma garruxa de fabricação caseira. Mas ao todo, quatro armas de fogo foram apreendidas. Não foi informado o nome dos donos delas. Materiais de pesca proibidos para a categoria amadora, sendo redes de malhar e rede de arrasto, também foram recolhidos. O homem foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Uma multa de R$ 17.200 foi aplicada contra o suspeito.